Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang. Nesse vídeo, nós vamos começar uma nova série no canal, onde nós vamos falar sobre algoritmos. Nós já temos uma série onde a gente fala sobre estrutura de dados, se você não conhece, tem o link aqui na descrição. E nessa aqui nós vamos falar sobre algoritmos, começando pelo Bubble Sort. O algoritmo Bubble Sort é um algoritmo de ordenação, onde basicamente cada vez que a gente passa pelo looping, nós ordenamos a última posição, depois a penúltima, depois a antepenúltima. Então a gente sempre garante que o final do nosso array está ordenado, beleza? Bom, com essas informações, vamos começar aqui o código. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou iniciar um GoMod. Então, GoMod, init, nithub.com, barra Aprenda Golang, barra Bubble Sort. E vou criar aqui dentro um Main.go. Vou declarar o nosso PackageMain. Vou importar aqui um FMT. E vou declarar, vou criar duas funções. Uma que é o Bubble Sort. Essa função eu vou passar aqui um Array de int e vou retornar um Array de int. E depois a nossa função principal. Func Main. Que é onde a gente vai criar nossos Arrays e passar aqui para o Bubble Sort. Ok? O Bubble Sort, como é que a gente vai fazer essa ordenação? Nós vamos fazer um looping. Nesse looping eu vou precisar pegar os índices. Ok? Porque eu vou utilizar ali num outro For que vai dentro desse. Então, eu vou pegar aqui, vou chamar o índice de i. E vou ignorar o valor. Não preciso do valor. Vou fazer aqui Range N. E aqui dentro eu vou fazer outro looping. Vou fazer aqui For. E vou iniciar aqui. I recebe zero. Enquanto o i for menor do que o tamanho do nosso N. Menos o nosso i. Menos um. Opa. Esse não é i. Aqui tem que ser outra letra. J. J. Então, J mais mais. Por que essa condição aqui? Isso aqui basicamente vai garantir que a gente sempre vai passar. Vai ignorar a última posição do Array. Ok? É aquela que já está ordenada. Então, aqui dentro desse For. Vou fazer um if simples. É o if se o NJ for maior do que NJ mais 1. Então, eu preciso trocar eles de posição. Então, NJ vírgula NJ mais 1. Recebe NJ mais 1 vírgula NJ. Ok? E aqui fora dos dois For, eu faço aqui o return N. Aqui na função principal, vou criar aqui um Array. Um sorted. Criar aqui int. Passar 1, 7, 8, 5, 3, 9. E vou fazer aqui o fmt.println. Vou chamar a função bubbleSort. Vou passar esse unsorted. Vou salvar. Vou fazer agora aqui o go run main. E ele retornar para a gente um Array ordenado. Ok? Se a gente fizer aqui o print embaixo. A gente vai ver que ele ordenou aquele Array também. Ou seja, a gente pode fazer aqui direto. E ele vai retornar o Array ordenado. Mas, espera aí. Como é que ele ordenou um Array? Sendo que eu não passei ele por ponteiro. Eu passei o slice aqui, mas não fui por ponteiro. Bom. Essa questão eu vou abordar num post que vai ser publicado amanhã lá no nosso blog. No aprendagolang.com.br Então, se você não está inscrito lá, se inscreva. Aqui, no nosso primeiro algoritmo. Como eu disse, ele era bem simples. É basicamente isso. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Deixa seu like se você curtiu esse vídeo aqui. Compartilhe nas redes sociais para os seus amigos também aprenderem um pouco mais sobre algoritmos e sobre Goal. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. E até a próxima.